Música Vamos que vamos galerinha do Youtube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o Dato, trazendo mais vídeo pra vocês Sejam todos muito mais, muito bem-vindos ao meu canal Galera, nesse momento eu vou fazer aqui pra vocês Estou voltando com a minha série de cores de super-heróis Ou de inimigos de super-heróis, de pessoas famosas E vamos que vamos Eu vou fazer hoje aqui a cor do Venom Estou aqui com o meu... Minha caranga Mega Master Que só serve para isso Meu Turismo R, certo? Que eu tirei esse carro apenas pra fazer esses tipos de turning Então eu vou lá ensinar pra vocês aqui Uma parada bem bacana Então vamos aqui, ó Você vai vir aqui em pintura, certo? Caso você quiser fazer a mesma cor Vai vir em cor principal Vai vir aqui em metálico E vai colocar aqui um azul meia-noite Vamos lá galera, azul meia-noite Cadê azul meia-noite? Azul meia-noite Bora, 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 bora Bora, azul escuro Azul meia-noite, certo? Você vai colocar aqui, ó Um azul meia-noite, certo? Coloquei Beleza Vou voltar Vou vir aqui em perolado E vou colocar um azul ultra Vocês vão tão vendo que já deu um tom aí Aquele tom da cor do Venom, certo? E agora nós vamos vir aqui em cor secundária Você vai vir aqui em metálico E vai colocar a cor branca, certo? Que o Venom usa branco com azul, correto? Então azul diamante não Nós vamos descer até chegar ali novamente no branco aqui, ó Branco gelo, certo? E aqui também você pode colocar ou o neon branco ou o neon azul Como vocês estão vendo aí A cor que predomina é o azul aí do Venom Eu coloquei a roda branca pra dar um destaque E vou mostrar pra vocês aqui Que na... nossa, começou a chover, cara Tava um sol que Deus mandava ali E agora simplesmente começou a chover aí E aí, mas mesmo assim, ó Vamos mudar, vamos voltar lá Que eu esqueci de mudar a cor ali da fumaça Vamos colocar ali a cor da fumaça dos pneus Em azul também Senão na hora da gente fazer o nosso drift Na hora de nós fazermos o nosso zerinho Não vai dar muito certo Vai ficar uma coisa meio desordenada Então vamos vir aqui em... cadê? Rodas Pneus e acessórios Cor da fumaça nós podemos colocar azul aqui, beleza? Coloquei azul, agora é hora de sair Lembrando, galera Que você pode fazer essa cor Uma cor bem simples E o carro fica muito louco Se ele for um... Porque assim, como eu trago sempre com esse carro Eu trouxe com ele, né? O Turismo R Pra que a série fique com padrão Mas se você fizer com a Adder Fica bom também E aí dá mais uma cara de Venom Por causa que a Adder tem bem menos listra branca aqui O Turismo R tem uma parte bem maior aí Com... Com o branco Então ele acaba ficando branco Ele acaba mesmo que seja menos Mas ele acaba dando uma sobressaída aí Então é muito bacana Essa é a cor aí do Venom A qual eu queria trazer pra vocês Então se você gostou já sabe Deixa aquele like Deixa aquele favorito Pode dar uma avaliação na divulgação Caso você não é inscrito do canal Se inscreva por estar acompanhando mais ou mais vídeos As redes sociais do canal estão todas aí na descrição Não esquece de adicionar Porque você não pode perder o conteúdo Também as pages de GTA Qual faz parte Queria mais uma vez agradecer a todos vocês Pela presença O canal tem tido uma melhora aí Em visualizações E eu só tenho a agradecer a todos vocês E aí como vocês podem ver Aqui dá pra ver melhor O tom de azul com preto Tá vendo? Ficou muito foda Achei que ficou bacana Então não esquece de comentar E deixar seu like E favorito Pode dar uma avaliação aí na divulgação Então é isso galera Deja bem Muito obrigado a todos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Um forte abraço Beijo nessas suas bunas gostosas e gordas E fui